Fala galera aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo Hoje é dia de Super Saiyajin vs a Gengar no segundo confronto Quem ganhou a primeira foi a Super Saiyajin Que vem com o Ekaflip, Zobal e o Super Mago Enfrentando o Steamer, Saker e Panda Vamos aqui ao combate A gente tem agora de vermelho O time da Super Saiyajin E o time da Gengar vem de azul, mano Seja bem-vindo ao vídeo, lembrando que se você quiser Você pode se tornar um membro do canal Dessa forma você tem acesso antecipado A todos os vídeos aqui dessa competição, tá ligado? Não precisa ficar esperando ficar público, mano Ainda deve dar a maior força, entra no grupo do WhatsApp Participa de sorteios E é isso Salve Nudão Ah, era doou, mano Era doou, Nudão Quem joga agora é o Super Mago, mano Foi fazendo o seu dare ali, liberou o maluquete Ele deu o liberador Ah, que ele liberou o Saker, ok O Uper já veio, deu uma propagação Pegou uma runa ali Botou o estado terra ali E é isso Eita, olha o Panda Brasagem, vai puxar Será que já vai dar uma mão de Panda da vida já? Não, vai jogar o Eka pro seu lado do jogo Mano, começa muito bem no jogo o time da Gengar, hein, velho Já levou o Ekaflip pro outro lado do mapa E vamos nessa Próximo a jogar é o Clark Clark da Super Saiyajin Mano, o time da Super Saiyajin tá meio distante O Super Mago e o Zobb tem uma mobilidade boa O Zobb consegue às vezes dar um escudo a distâncias interessantes Vale dizer que o Ekaflip deu odor nos caras Então nesse momento o Zobb tem bastante PM Olha lá, já deu uma Tortoruga lá de cima Buffou um PM na debandada dando saltadinhas Avançou mais um pouquinho Ainda deu uma brincadeira de criança Como é bom, como é bom Tirou o Doppos Rubis do Steamer Já vai começar erodindo o Ekaflip agora Nossa, que isso O Steamer está usando o conjunto do Siri Momores, mano Siri Gomes 5200 de vida pro Steamer Bateu muito no Sonar Deu-lhe aquela espadada sem dó, mano Marchou sem dó com sua espada O Ekaflip não tem nenhum ponto de movimento Mas tem bastante ponto de ação, mano Que isso, papai O Eka foi causando um merosão aqui na Sackler Se empurrou empurrando a Sackler também Tem 5 PAs ainda do Tubarãozinho Começa milhão o jogo, hein Mano, o maluco está de bravura do Rick e Hel no Sackler, velho Capa lendária Quando ele toma dano à distância, ele ganha escudo E diminui o dano à distância causado por ele Lembrando que o Sackler está jogando de dano corpo a corpo Ele está libado também Vai ganhar vida no próprio turno agora No final do turno ele vai ser curado Já andou pra parede Puxou o gato Fez o L Puxou o Ekaflip São 10 PAs pro Meteor Light, mano Nossa senhora 800 de dano no entalhe Que isso, mano O Sackler não está puro não, tá? Nossa, aqui acabou já, rapaziada A Gengar vai passar o carro pra cima do Do Super Saiyajin, mano O Super Mago Isolados Tá muito longe do jogo, Fih 2.200 de vida por Ekaflip E 3.400 de máxima O Sackler do outro lado tem 4.650 na máxima Tá muito bem na partida O Super vem pra cima Já vai? Tchau, obrigado A Fê depois te mandou a mensagem, tá, Nilson? Tamo junto, bom descanso Doze meses acompanhando Magola Tá bom, obrigado Olha o Vini aí, ó Monstro sagrado E aí, Rasta Inclusive quem está precisando de Scrawl, mano Scrawl, sucesso de criação Up de profissões Dá o salve no homem Que ele está, aproveita que ele está no chat, hein, mano Scrawlzinho, já fala que você quer o desconto da live Que o Vini faz o preço camarada, mano E aí, Vini, tudo bem com você, mano? Muito obrigado pelos doze meses, meu querido Valeu demais pela moral, mano Seja bem-vindo Um ano, Fih Não são doze dias, não, tá? Olha a jogada do Panda, mano Aqui acabou, tá ligado? Aqui acabou Esse Panda aqui, ele ganhou o jogo sozinho, mano O que jogou o Meteor Laje nessa partida Não está escrito, mano Pô, primeiro turno ele garantiu que o Ekaflip Ficasse isolado da sua equipe E olha o turno dois dele, mano Já levou o Zobal e o Uper Para a casa de chapéu O Uper ainda está em estado de gravidade O próximo a jogar é o Steamer Mas o Zobal vai tentando buscar o jogo Jogou bem também o Zobal, mano Olha, trouxe de volta Mas aí o turno inteiro vai sobrar uma Tortoruga Se tiver E acho que não tem porque ele trocou de máscara Não sobrou nem a Tortoruga Botou a mascareta Talvez para tampar a reta aqui do Steamer Não vai mudar muita coisa Mas enfim O Steamer vai ter três Agora ele vai ter dois PM só, tá ligado? Porque ele vai ganhar PA Mas ele ainda assim pode puxar o Ekaflip com Com cabristante, com leme, com qualquer coisa, tá ligado? Para bater a espadada Já mandou lá O Sonar Aliás, Sonar não, ele está de emboscada Emboscada, ancoragem Deu a Turbina E evoluiu a Arpoadora A Perfura já vai pulando de ladinho Bateu no Eka E agora joga o Tubarãozinho com 1800 de vida 2.900 a vida máxima Depois dele quem joga é o Sacker do Meteorate Com 2.900 de vida, 4.400 de máxima Cara Esse Steamer de conjunto Simão Morse surpreendeu legal, tá? Só na paz, mano Consegui um trampinho de home office Agora é vida Pô, que da hora, mano Feliz por você, Vini Manda bala, bicho Lá vem o Sackerzão, mano Faz tempo, Vini Já começou, já, mano? Scroll onde? Aí, ó O Rastafari Marley Vende scroll, ô morte Vende baratinho Só dá um salve nele, mano Esses dias meu amigo Falou que pegou uns scrolls pra você O Enévola O João, Vini Feliz dia na live lá Transposição Projetão Projeção Suplício Quem é o amigo dos scrolls? O cara que tá em cima de você Aí, ó Olha lá Rastafari Marley Vez super mago 12 pontos de ação e 7 de movimento Vamos ver o que ele vai armar aqui, mano 5 dias de poder O pessoal tá pra resgatar hoje Parece que vai ficar disponível Pra resgate até dia 8, Murilão Mas eu tenho certeza Aqui já era MK Também acho Fazer um cry 7 anos no Retro E passar 12 horas direto Dropando Vubes Mano, o pior é que dá pra aproveitar o Retro Com esse P2P aí Que eles tão dando de graça, né Igão? Porque são... No Retro ainda vai ter XP dobrado Tá ligado, mano? XP dobrado pra profissão e pra up, mano Seria uma boa ideia, tá? Tem alguém aí que joga do Ops Retro? Ó o pandão Karchan Tacou o maluco longe Botou o pandauasta E aí? Espera que tu vai jogar? Pô, eu acho que eu vou jogar, Gabe Pelo menos um dia dessa XP dupla aí, mano Mas, meu irmão, deu um salve Comecei segunda? Pô, que da hora Boa sorte aí nessa nova fase O Rasta Oi, MK E aí? Bora jogar um Retro, mano? Você tem uns bagulho lá, não tem? Onde pega o VIP Free? Link no chat ali, ó Lá no topo do chat Tem um link fixado Lá vem o Kark, mano 10 PA, jogou uma Tortoruga Mano, essa partida aqui Ela tá fadada ao fracasso do time vermelho Tá ligado? Mas o EK Flip tá demorando pra cair, né, mano? Vida máxima dele 2.700 de Vapo Tá com 1.900 de vida A Saker 3.700 de máxima E 2.000 de vida A Saker que tá com 50% de resistência à água, né, mano? Sabia muito na hora de montar a build de Metiolate, filho Botou 50% de resistência à água E o EK Flip é de água E é diferente, né? O EK Flip é de água No mundo em que 90% dos EK são de fogo Que surpreendeu e foi surpreendida Bateu o Sonarizão à distância Puxou ele na marras O EK tá de segunda chance, tá, mano? Reduz os danos pela metade E no próximo turno toma 50% a mais de dano Mandou a blindagem pro seu Sacra Tá tranquilo, tá sereno Tá sem novidade Mas agora é que vai correr bastante da Sacra, né, mano? 12 pontos de ação 7 de movimento Talvez vai dar um Rodor Não sei se Rodor no Sacra compensa Porque dá PM Mas compensa porque tira PA, tá ligado? Começou o turno mandando o Recopy Que bateu os menos que 700 Agora veio tudo ou nada Mandou o Escudo com Cassado de Cartas Bom turno do Tubarãozinho 1.200 de escudo 2.200 de vida Mas eu acho que o Sacra Ele tava batendo 800 e pouco No entalhe no cara Com a resistência normal Imagina agora Tomando 50% a mais de dano Vamos ver o turno do Metiolate Já mandou a Flux Passou o Ebono Sem querer o Ebono dele Acabou indo na mascareta Mas tudo bem E lá vem duas entalhadas Pra finalizar com a Flip Finalizar não vai Mas vai bater uns mil e pouco Cada uma, eu acho Uns 1.200 mais ou menos Se ele só bater, né Talvez ele se buffe em alguma defesa Olha lá 1.109 Quase acertei precisamente A quantidade de dano Que daria o Entalhe Aí ele deu mais um Afluxo E buffou um Pelourinho Pra ganhar uma resistência à distância Um escudinho E ficar inabalável Irremovível, aliás Bom turno do Opermago Zolando o Panda aqui, mano O problema pra ele Só é ter que salvar A Eka Tá ligado Mas mandou a contribuição E tá lá Quase acertei Incrível Tu fez a Incrível Conta 800 mais 50% Parabéns Tá ligado, né Gabi Aqui é muita lógica, né Mano Lá vem o Pandão Pulou o Asta A Vanceta Catou o Barril no Colo Tacou na Eka Catou a Eka E tacou no Steam É bom A emboscada e a espadada agora Vou machucar, tá Mas o Zobal ainda vai fazer Bastante escudo ali, né O Zobal consegue fazer Bastante escudo agora São 15 peças pro Zob Avançou, pulou Trocou de máscara Puxou o camarada Deu transe Aliás, foi escudo Deu escudo e plastrão Protegeu bem o Eka Flip Mas será que vai ser suficiente? Nossa Senhora 2880 de escudo Mais 1600 de vida É, o suficiente é Mas a erosão vai cair Alta nesse maluco agora A vida máxima dele Vai cair que nem água Ih, é nada Que é isso? Vai deixar de bater Tru da tru, mano Ele podia destruir o Eka Flip Ele tá mais em choque Do que qualquer coisa, mano Olha lá Deu uma emboscada De 1300 praticamente E o Batiscafro ali E o Batiscafro ali pra proteger a Sackler Nem precisava desse Batiscafro aí Evoluído, mano Por que que ele não arregaçou, cara Tá incurável? Ah, mas ainda assim, Gabe Ele não gastou Mochilação ainda, mano Nossa Senhora Roda deu PA E esse Eka Flip já mostrou Que não bate nada, mano Ó, baraca Baraca O recópio dele Aquela hora deu 700 de dano Sei lá Eu acho que não precisava não O Sackler podia dar mutilação Se ele tiver Quando fosse turno dele Só se ele não geria mutilação Aí eu concordo com a jogada do Steam E com ressalvas ainda Sei lá Acho que era melhor ter baixado aqui No máximo só invocar o Batiscafro Mas também tudo bem, mano Não é de tudo ruim O time dele tá ganhando Tá tranquilo Precisa ter pressa pra ganhar também, né Joga safe É que a erosão que teria aplicado No Eka Flip Teria sido muito maior, né Salve, salve, Drunkstar Boa tarde, bem-vindo Ó lá O Eka deu a projeção O Sackler deu a projeção Chegou no Eka Flip Bateu de afluxo E tinha mutilação No final das contas Mutilação e Esmeralda Tá vendo, ó Nem abriu live Deve tá rico Muito doente Sai fora, rapaz Ontem era aniversário da Fê, mano Aí fiquei com ela o dia todo Chega a vez do Uper Mago Tá desculpado, então? Aí o Drunkstar Como um bom apaixonado O último dos românticos De Portugal Ele já me perdoou Chega a vez do Panda, mano Vai isolar o Zobal Aqui atrás da torre Mandou a Dormência ali Blá, blá, blá Vai pegar o Steamer E vai levar pro outro lado Pro Steamer poder bater No Eka Flip lá Tá ligado? Jogou na Padiola Se puxando São três APs Com o Panda ainda Andou de lado Ficou o Bebo E passou com dois AP Mas tá bom Não tinha muito o que ele Fazia com esses dois APs Bruno, você não acha Que isso é um dia especial Pra Fernanda? Você deveria ficar um dia Sem falar com ela? Um dia sem deixar o saco? Qual é, Gab? Lavei o Zob Pra te parar colar, ele, mano O Zobal deu aquela avancê Tava mandando a Tortoruga E aí? Vocês acham que o Eka Flip perde? Mano, também vamos deixar claro aqui, né? Deixar registrado todas as honrarias Ao time do Eka Flip Que até agora, mano Tá vivo, tá ligado? O Tubarãozinho tá com 86 de vida máxima E talvez seja o último duro dele Sim Mas sobreviveu bastante tempo Seis turnos sendo focado Sozinho praticamente, filho Por que que o Mano O Metiolage não andou aqui na reta E bateu no Eka Flip, mano? Ok Pegar no corpo a corpo Gastou mais a pena Mas a espadada foi legal Porque aí, por exemplo Será que valeu a pena essa espada? É que aí, de certa forma Ele protege o Sacreiro um pouco também Tá ligado? Por isso eu vou dar um desconto Quem joga agora é o Tubarãozinho Com 14 PAs Mas, mano Ficou com 400 de vida Eu acho que se ele tivesse batido tudo Não teria finalizado o Eka, não? A emboscada Em vez da troca? É que não teria a espadada Pra dar o dano que faltou, né? Tá bom Tá porra! O Eka Flip meteu o Liovar Pudeu pegar na roleta? É isso mesmo? Mano, seria louco Se o Eka Flip matasse o Sacreiro agora Mas acho que é impossível Mas foi por muito pouco, cara Que isso? 365 de vida pro Sacreiro, mano E numa dessas Pode ser uma troca aqui, hein, rapaz? Pode ser que o Sacreiro finalize o Eka E na sequência o Uper finalize o Sacreiro Eu adoraria que isso acontecesse Pra deixar o jogo mais emocionante E merece o time do Tubarãozinho aqui Os caras tão jogando muito, fi Mas o Sacre tá ligado Vai bater em área pra se curar Vai ganhando alguns escudos aqui Finalizou o Eka Flip São 100 pontos de escudo 900 pontos de vida O Uper Mago tem uma missão Um dever E uma... E um sonho agora, né? Salve, salve, Lucilau! Muito obrigado pela moral Muito obrigado pelos 5 meses Tudo bem contigo? Ó Já andou a distância Meteu-lhe arcada Não sei se o arco é a melhor das opções Pra bater no Sacreiro Porque o cara tá usando baravura E o GQ é real, mano Pra cada dano de distância Ele ganha escudo Então o cara bateu de arco Deu dois escudos pro cara Nossa, mas finalizou Esquece, toma Aqui houve uma troca, mano Inacreditavelmente O Eka Flip tava sendo amassado Do começo ao fim do jogo Caiu atirando E levou o Sacre junto com o Hele, mano E aí fica difícil Talvez agora Pra Stimmer e Panda Tá ligado? Stimmer e Panda Vão sofrer, mano Pra vencer O Uper Mago E Zobal Nossa, agora ficou um jogo Muito lenga-lenga, mano Foi legal que teve a troca Mas foi triste que teve a troca Porque putz a vida, mano Difícil Vamos ver O Zobal vai ficar dois turnos Correndo pra chegar Nada, o Zobal corre legal, Gabe E ele já vai se livrar Dessa torre E o Stimmer Ele tá com evolução E não com sobretensão Então, perdendo essa torre agora São dois turnos Pra botar erosão de novo Em alguém, tá ligado? E já atrasa Toda a vida do Stimmer E aí, Clark Você é o Clark quente? Ou ele é o Clark frio, rapaziada? Lá vem o Clark Pronto O Stimmerzão botou a torre Evoluiu Deu-lhe aquela Clean Momore Que bateu na alma Do amigo Uper Mago E ficou por isso Joga agora o URSAF Vamos ver a play agora O Panda vai jogar o Uper Lá pra cima Lá pra cima, Gabe É, mas o Uper foi ligeiro Conseguiu correr bem Eu acho que daria até Pra ele jogar o Stimmer É que não vale tirar o Stimmer De perto da perfuradora Senão o Stimmer não vai conseguir Evoluir ela, tá ligado? Tem que ser o Uper Pra perto do Stimmer mesmo E ele vai conseguir O Panda é bobinho, né mano? Olha lá o que ele faz Tá cá nessa retinha Aqui, olha que maravilha Panda é bobinho, mano Panda é bobinho Mas é difícil jogar de Panda Assim, tá ligado? Essas jogadinhas Elas São simples, mas Exigem um Tempo de turno alto Tá ligado? Um raciocínio bem rapidinho Aí os caras do nada Pediram uma pausa O jogo já vai demorar Três horas Por ter ficado 2v2 desse nível E aí teve que rolar Uma pausazinha Mas é a pausa Pra você se tornar membro Tá ligado? Esse Panda tá de quê? Tá de nada, hein, Mikal? O Panda só posiciona, mano Full tank 5 mil e pouco de vida, ó 5,700 a máxima 50% já tem sim tudo 100 e pouco nas esquivas 100 e pouco de bloqueio 75 já tem sim empurrão É por isso que eu disse Que o jogo ficando 2v2 Seria ruim demais, tá ligado? Foi legal porque O time do IKKL E o atirando Foi ruim porque Vai demorar pra cacete Pra acabar E provavelmente empate Eu acho que pode empatar Isso aqui Tem bastante chance Mas eu diria Inclusive que Empata ou o Steamer ganha Mas não sei É porque tipo Tanto o Panda Quanto o Steamer Podem remover Então por mais que tem O Zob ali Funique-se, tá ligado? Tudo bem que pro Steamer Remover A Aerozo já vai ter que Ser muito alta, tá ligado? Porque ele vai ter que evoluir Uma arpoadora do zero E ele não tá usando Sobretensão Mas dá pra fazer O maluco mandou o Ardor Não apareceu o ícone de encurável Na cabeça dele Ele não fica mais encurável Quando usando ele próprio? Isso aí eu não sabia não Ou se eu sabia Eu não lembrava O Zobalzinho Merece também o rework Né, mano? Pra mim As classes que mais merecem O rework São o Zobal Shellor e Killorf Não nessa ordem Mas são os três Bom A torre já tá no level máximo Mandou-lhe aquela Emboscoida Uma Arpoadora Foi causando mais um dano Batuou-lhe em coragem E invocou uma nova Arpoadora no campo ali 3.800 A vida mais Foi o Super Mago Mano Joga agora Tá cheio de runa Trocou de lugar no panda Blá, blá, blá Ah, mano E se os caras Sentarem o dano Pra cima desse panda aqui Será que não vai não? Não vai, né, mano? Não tem como matar isso aí não Onda telúrica, mano Esse feitiço é mó bonitinho Vez inclusive do pandão Vai ter que buscar o Super Mago Lá embaixo Mandou a busca o panda A tatuagem começou a coçar E tá um calor desgraçado Vez do panda Bufo escutou a fermentação Fez o que dava pra fazer Não vai conseguir pegar O camarada dele agora Lá o Super Mago Subiu no seu Wasta E vai correndo pra perto do Uper Talvez Ixi, maria Correu pra perto do Steam É, aí é o jogo Do que ele não quer ganhar Contra o que ele não quer perder, né? Vamos declarar o empate já, mano Eu acho que nesse tipo de situação A rapaziada já podia falar no chat Aqui aí, rapaziada Vamos jogar pra empatar? Vamos E vocês? Vamos Então acabou Não precisamos nem jogar Vamos poupar nosso tempo aí Empatou e Próximo draft O jogo tava legal demais Até serem finalizados O Sakra e a Eka, né? Mas aí Acabou ali Acabou o jogo Olha o Zob Mandou o Panda Lá na casa do Chapéu, velho O X-Men Pode trocar no Panda Se quiser Vai posicionando Suas torres ali O X-Men Evolui o Batiscaf Vai se puxar na coadora Deve bater na Mascara Eita No TPA Mandou um salvamento Pra curar o Panda, né? Curando a vida máxima Eu tenho turbina Se quiser bater na Mascara Tá, deu a turbina Puxar o Panda aqui Uma casa Uma casa Vez o Uper 13 PA e 7 PM Uma casa Queira Uma casa Lá vem o pandão Zobalzola Avanceta, pulou Debandou Nossa senhora, mano Que joguinho, hein Jogou o permago longe Aqui vai empatar, mano Mas se os caras jogarem rápido ainda acaba rápido também Prova que não caia tão rápido, né It's a draw Alguém acha que tem alguma chance Do time da Super Saiyajin? Não, a Super Saiyajin não ganha Do time da Gengar ganhar esse jogo? Quem acha nisso? Quem acredita nessa possibilidade? Mano, até dá Esse time tá conseguindo causar uns danos Mesmo o Zobalzola jogando só pra defender O este time ainda conseguiu dar uns daninhos É, dá, dá pra ganhar, velho Não tá tão acabado isso aqui ainda não Não tá tão empatado ainda não É um time querendo ganhar e o outro querendo Empatar, tá ligado? Porque não ganha mais Ninguém tá assistindo mais? Pergunta pra... Caraca, Gabe Você que tá vendo pelo YouTube Deixa o comentário aí se você assistiu até esse momento Se ninguém comentar eu vou ficar triste Lá vai o permago Bateu o que dava pra bater Deu a arcada Blá, blá, blá 2.800 a vida do Ruper Mano, é que até o turno 20 Ele segurar essa vida toda Não vai dar, tá ligado? Eu vou tá lá pra comentar uma gola Aí eu dei mãozinha humilde Ó, o pandão avançou Tacou maluco Se puxou pra frente Eu acho que o time do Stimmer tem muita chance de vencer, mano Na real Segurar isso aqui Mais 10 turnos, mano É muita coisa, eu acho Mas tudo depende de quanto o Zobal Vai conseguir manter o Stimmer longe Do Rupert, tá ligado? E se depender do Panda Não muito, ó Ele vai jogar um pouquinho mais longe Aqui o cara Nossa, vai embaixo Mandou bem demais Que turno do Panda, hein, mano? Jogou muito o Clark, velho Turnão do Panda Tava meio longe Tava meio afastado Chegou na gameplay Isolou o maluco Lá na casa de Giuseppe Garibaldi É que aqui ficou um 2v2 E que só um boneco bate, mano Já parou pra perceber Que o Stimmer bate Os outros três só se posicionam É muito bizarro, pô E isso torna um pouco chato A parada Mas o nível de movimentação Dos caras que tá brabo, mano O pandão vai Aí o Zob volta Aí o Zob escuda O Zob posiciona Ó o Zobal Removeu e bateu no Stimmer Os caras precisam se decidir também Se eles vão querer bater no Stimmer Ou se eles vão querer correr Pra ficar vivo Os caras só tancando, mano É, ó Eu não entendi Por que ele chutou o cara de lado O cara não tá de escudo Bom, é parada de arma, né Mas cadê a espadada? Desistiu, largou Revocou o Batoscafo Evoluiu e revocou a Marpoadora Mil e quentes de vida por Rupert É A vida do Rupert tá complicada, mano Isso aqui não vai demorar tanto, não A espada no Herói? Não, mas eu não entendi pra que Tipo, ah, sei lá O Batoscafo até que ok Mas sei lá Será que não varia o som A emboscada e a espadada, não? Herói com gosto? Herói sem dó? O Rupert vai explodir o Stimmer já já? Tá difícil pra esse Rupert fazer alguma coisa, viu, Gabe? Simulfou os escudos Vapo, Vapo Correu de lado Prez o Perder Ó lá, vai puxar o Stimmer e tacar por aqui Ou lá, ou aqui, sei lá Ok O cara não lê meu capa? Aí o pessoal do YouTube fica achando que eu sou idiota Ah, Gabe Os que acham que você é idiota Tem a informação superficial Os que tem certeza estão corretos O Pana tá com o Zap pro outro lado do mapa Botou ele em gravidade com braçagem E chega a vez do Zobal Doze pontos de ação e cinco de movimento pra ele Aí ficou bom pro Stimmer dar o Vapo Vapo, hein, mano? E o cara ainda ficou na visão da Arpoadora no Rupert Vai tomar o Dolly Dolly E se o Stimmer estiver de maldade, mano Ele ainda consegue jogar o Uper aqui pra esse lado esquerdo O Parpoadora dá nele também, tá ligado? Emboscada Emboscada, turbina e espadada Dá os PA? Depois que vai pedir no Gabe Pra o Pana no Wave Noção Zero O Gabe não vai me upar mesmo, né, que é o Borilão? Ó lá Porque ele sabe que eu não vou ajudar Porque não tem como ajudar quem não joga Jogou pro lado oposto do que eu havia imaginado Mandou aí, bosqueta Seis PA pro Metiolate Bateu a sabotagem e faz a rima Dois mil quentes, a máxima do Uper, mil quinta pra ele Tem que aprender com você, Heron Ô, Heron, eu preciso falar com você, mano Chega a vez do Uper Mogli Mano, se o Mogli, inclusive, não tem um Uper Mago chamado Uper Mogli Ele é maluco, tá? Eu ajudo o seu criticado? É, tem que ajudar melhor, Heron Vamos ter que alinhar esses pontos aí Toma, Heron, mais coisa pra você ajudar? Qual é, Gab? Ele falar isso Vai ter momento que eu fiquei com o Víde Cacá na bag Pra fazer o terceiro set Lá vem o Panda, mano Deu a retirada de PM pra cima do Zobal Retirada de Zobal pra cima do PM Panda Wasta Ele vai jogar o Zob longe Pulou por aqui Andou mais dois pra lá E vá, pô Vai colocar o Asta na parede Não, mano Mas que cara mula Por que ele não botou o Asta aqui, cara? Explica isso pra mim, mano Dessa forma O Zob só liberava O Zob só usava o Asta de alvo Ainda pra avançar mais, tá ligado? Por que ele não colocou o Asta na parede? Aí teve um erro menino, Panda Eu acho que o Zobal nem enche ardor Pra ficar bloqueado Eu vou sair dessa luta com a vitória do time azul Você vai ver ainda, MK Fez ele gastar mais PA com o pivô e pulo Ah, mas o que ele faria? Preso Sem poder dar o pivô Ele ia ter que demandar pra esse lado Pra ter que andar pra cá Depois, tá ligado? Se tivesse os dois na parede aqui, ó Ele dava a demandada aqui Pra depois andar pra cá Então ia ficar quase que na mesma Não sei se valeu a pena esse o Asta na frente Eu ia ter que deixar na parede Emboscada, amarras, puxou Ficou na visão do Batoscafo Arpoadora vai dar-lhe o Vapo 1.500 de vida pro Steamer Se ficar quase na mesma Tá criticando o que, porra? Não, porque eu acho que seria mais atrapalhador Deixar na parede, pô O cara não tem como empurrar na parede Não tinha como ele pular na simetria Faria muito menos Mas também não muda nada, né, velho? É porque eu tenho que falar alguma coisa, né, Gabe? Então qualquer coisa pra falar É motivo que nós gastamos tempo da narração falando Tudo tático Ó lá, o Opermago, como disse o Gabe Já vai explodindo O Steamer Pô, mas ele explodiu mesmo nesse turno, tá? Bateu pra cá O Steamer aqui não fica ligado, não Qual o melhor servidor do reitor pra multi-conta? Ô Zef, aí você fez uma boa questão, hein, mano Eu vou ter que falar que eu não sei não, velho Não é o mais antigo lá não, tá ligado? Eu acho que tem que ser os mais novos Olha o Zobal, coitado Chora Perdeu, meu amor, agora Chora Olha o Gital Zobal Meu Deus Que isso? Pode chorar, chorar, chorar E aí, Steamer? 1.96, a máxima do Uper Ó, o Steamer vai dar blindagem? Olha, ainda não tem Mandou um Dick do nada Dick viraguista Deixasse o Asa do lado Ele não dava só a demandada e pronto Dava, mas dava pro lado oposto, tá ligado? Então ia meio que andar Menos Pra próximo do que ele queria É, ele andava pra cá, ó Ele tava aqui e debandaria nessa casa aqui, ó Só que no caso do Asa aqui Ele bateu e já veio pra essa casa E aí, Campo? Pode mandar, mano Eu inclusive tô curioso pra ver Mas tem que acabar de parar essa partida aqui Não dá uma espiada Gostaria menos AP e mais PM Com Asa na frente Ele economizou PM E gastou PM É, aquele bagulho Nelson Game Bateu a removida ali no Zob O Zob no Pandinha Ele removeu o que no Panda? Pandancu? Ok Ele torna aí para isso aqui No 20, mano A partir do 16 é Golden Kill Mas, pô, se bobear não, empata, tá ligado? Tem como ganhar não? O Panda não dá dano E o Zob no lado dá escudo Mas o Panda e o Steamer podem remover, mano E a vida máxima do Up Ele já tá muito baixa, MK São 5 turnos pra dar esses 1000 e 500 de dano aqui, velho É que esse Steamer também tá Tá muito abedrontado, mano Se ele não bater Não tem como mesmo, pô 2.500 de vida e 86 de escudo 1.400 de vida e 200 de escudo Já combinaram em parte do turno 8 Aí não pode ganhar Olha o arquinho do Gatulho Como é que vem Hum, correu Aí pro Panda fica fácil também, né? Caraca, o Panda tá com arma de cura Por que esse Steamer não tá batendo igual um louco? Foi essa enraizada do Malter, mano Isso aqui aí tem level low, mano Se liga o level dessa bosta Eu acho que ele esqueceu que ele tava usando essa arma, mano O que que é isso, bicho? Do nada o cara tira uma arma de cura Level 150, mano Aqui nós estamos falando da maior insanidade dessa partida Que coisa de maluco, meu irmão Salve, Wizzy Bem-vindo, mano O evento vai ser o evento chamado Sofa em Bogotá, na Colômbia A Ancama vai participar com Dofus e Dofus Touch E a minha ideia é ir para o evento para fazer conteúdo de lá Para a nossa comunidade, mano Conteúdo, sorteio, live e tudo mais, velho Lembrando que quem doar 100 reais ou mais Ganha um presente misterioso, hein, mano O steamer nesse turno Porra, por que que você não me falou que tava de arma de cura, panda? Esqueci, lembrei agora Por que que se ele tava de arma de cura Por que que o steamer tava bufando blindagem? Era só emboscado e espadado Emboscado e espadado E aí ganha o jogo, pô O Uper não tem erosão pra dar nele Ó lá, 3.100 a vida do steamer O Uper mago com 76 de vida Vai perder o time do Uper, mano O panda e o steamer vão vencer Ó o pandão Puxou o steamer Já tá na cara do gol Já tá na cara do gol Já no segundo turno seguido que o panda cura com a arma Nós nem vimos na primeira vez, mano Primeira vez nós tava aqui trocando ideia Agonei de ver esses steamer pegando jogando Corou na constelação e na abrasagem Aliás, constelação e deu a abrasagem pra ficar em gravidades E corou na foice O Uper mago tá em gravidade Ele não tá aparecendo o ícone ali nele Tá bugado, tá ligado? Mas o Uper tá engravidado O Zobá mandou aquela tortoruga O Uper tá com 1.500 de escudo 950 de vida Debandada é reta Ah, ele podia ter ele de debandada, né? Ok, Gabi O Uper fez a melhor jogada Emboscada 820 Bateu bem, mano Invoca a poadora na cara dele Bota a poadora na cara dele Não vai ter, né? Mandou o Uperang Pérfido Roubou a agilidade Ele podia ter feito isso antes, então, né? Já que ele ia dar Pérfido Dava antes de dar emboscada Teria abaixado mais a emboscada Mas tá bom, tá perdoado o steamer, vai 500 de vida pro Uper, mano 100 de escudo Cara, já pensou do nada O Panda finaliza o cara? É o famoso não contou os AP, né, Gabe? É, só vai batendo numa moda calica Que se exploda Escudo Elementar Arco do Gatolius E quem joga agora é o Panda do Metiolate 13 P.A.s e 6 P.A.s pra ele 12, aliás Pegou o Zob no colo Tacou longe Vai pegar o steamer E aí vai pra... Será que acaba aqui agora? Do steamer, acabou o jogo? Foi sano de novo O Panda desde que descobriu Que tá com arma de cura, doidão Tá ligado? Desde que ele descobriu A arma de cura Ele nunca mais largou Jogar de panda assim Deve ser a coisa mais sonolenta de todas Mano Sabe o que deve ser legal O cara jogar de panda assim Porque ele deve ficar feliz De deixar todo mundo puto Ele deve ficar feliz De deixar todo mundo puto Da vida, mano Mas vai ganhar aí, ó Vocês falaram que o time de panda Que ninguém ganhava, meu amigo Panda e steamer Vai vencer, velho Vão vencer Turo 17 Acabou o jogo GG na tela O Zob não vai conseguir escudar mais O steamer tem condição De dar emboscada e espadada Ih, a mascareta vai travar o steamer E agora? Mas ainda assim acho que dá Emboscada de 9 PA Ih, perdeu o PM, doidão Puta vida Mas finalizou na ancoragem De rei na tela Consegue a vitória A equipe de steamer e panda Já era esperado desde o começo, né, mano? Eles finalizaram o Eka Flip primeiro Tomaram a troca pelo SAC na sequência Mas mantiveram o foco Mantiveram a paciência principalmente Para ganhar um 2x2 desse Que é muito chato Como eu disse desde o princípio Tinha um boneco batendo e três Posicionando O Uper de vez em quando Até que deu alguns danos ali Mas quando ama o panda Sacou a arma de cura Ficou pequeno para os caras Tamo junto É nóis Valeu Até o próximo vídeo Fui Tchau